Hoje nós vamos fazer um vídeo Fazendo um papel mais Não pode ser um papel fino Tem que ser um papel grosso Que não rasga Então Ih, engasgou Fá, pega o branco Vai Aí você tem que ter um papel branquinho Ah, não Você tem que ter um papel branquinho E você depois Vai pintar Bem pintadinho Igual esse daqui Entraba como Só pintar o mesmo Aí faz de conta que já está pintado O que você faz? Eu já pintei E vocês? E depois vocês vão Pintar Igual esse preto Com? O arde preto Isso Aí vai ficar Assim E depois que está tudo pintado O que você faz? Tem que desenhar Você pode desenhar O que você quiser E com o que você desenha? Com giz de cera Não, mas aqui Para fazer quando está pintado Com o que é? Com o palito Isso mesmo Boa 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 Vamos lá.